O tradicional Festival de Inverno em Antunina, realizado pela Universidade Federal do Paraná, começou a todo vapor. Estão sendo realizadas várias oficinas e todas as noites shows no palco principal, que já atraiu em torno de 5 mil pessoas. O festival tem sido um evento que chega na cidade e toma vários espaços. A partir desse ano tem uma mudança no formato, que o festival descentraliza, ele sai só de atividades no centro da cidade, no teatro municipal, na igreja de São Benedito e no palco principal, e vai para os bairros. Estão acontecendo várias oficinas nas escolas municipais e estaduais e algumas atividades também como duas apresentações teatrais em duas escolas diferentes. Há cinco anos participando, a carnavalesca Jaqueline se sente feliz em estar mais uma vez junto ao Festival de Inverno. Cada ano é diferente. Um ano a gente aprende a fazer rosetas lá que eles mexem no São Paulo, Rio, como desamaçar um arame, né? Como fazer técnicas de costura. O intuito é sempre a troca de experiências, aprendizado e criação. O professor fala dessa oportunidade de passar um pouco da sua experiência. A gente tem essa troca, eu aprendo com eles, eu dou um pouco do que eu sei e é por aí.